Estamos de volta com ele, esse gato que é o meu irmão Marco Antônio Gimenez Valadão, você tá aqui, maravilhoso. Marco Antônio joga futebol super bem, é um grande ator e gosta de dormir nas horas vagas. É a sua, eu acho que é a atividade preferida nas horas vagas, né, quando tem que estar lá. A sua também. É, eu não consigo, com dois filhos fica pequeno, fica difícil com o pequenininho. É, mas você dorme bastante. Adoraria dormir. Você gosta de dormir também. Adoraria, eu acho que é porque o filho pequeno dá. Mas eu gosto de dormir, eu acho que o segredo, eu acho que o segredo de ter uma boa pele, de ter assim, uma cara jovem e tal, é você dormir bastante. É, mas com o filho pequeno é difícil, viu? Eu acho que você descansa legal, enfim. Então tá aqui, ó, eu tenho um presente pra você. Pra mim? Mas o aniversário foi seu e o presente é pra mim? Ah, mas você é meu convidado, peraí, vê aí, porque você gosta. Mas tem um presente pra você também. Ah, você tem presente pra mim? Tem, presente pra você. Ah, muito bem, então vamos ver o seu primeiro. Tá bom, vamos ver o meu primeiro, vamos lá. Olha que bonitinho. Ó! Um kit do Flamengo, ó, ó, pra você dormir. Quando o Flamengo perder... Pra mamãe, pra mamãe... Quando o Flamengo perder, eu não quero ver o Flamengo perder, eu boto esse negócio aqui. Uma graça, olha só. Meu Deus do céu. Uma pantufinha, ó lá, olha que gostosinha. Olha que graça. Pra não ficar com o pé frio. Olha, ó, o macaco... Pra não ficar com o pé frio, pra o pé ficar sempre quente. Olha isso aqui, ó. Gente, isso aqui vai ficar com o corpo todo quente, né? O que que é isso, gente? Ó, ó, que graça. Gente. Calma que tem mais. Ó, ó. Coloca. Ó, marca. Pelo amor de Deus, obrigado pelo coração. O Rio de Janeiro vai desidratar, meu. Meu Deus do céu. Gente, botar isso aqui no Rio de Janeiro... Tá bom, vai. Ah, que bonitinho. Obrigado. Ah, gostou mesmo, amor? Amei. Ah, olha só que foda. Muito bom. Tá vendo? Foi meu aniversário ontem, você ganhou o presente. Eu não, mas tenho o presente pra você também. Você tem mesmo? Tem, aqui, ó. Ah, assim qual é o presente? Aqui, ó. Ah, eu quero ver. Pra minha irmã, querida. Essa é coisa da produção. Modelo. Essa é coisa da produção safada. Maniquim. Manicúria. Não, mentira. Manicúria, né? Adoraria. É, bom. Presente pra você relembrar os seus tempos de modelo, tá? Deixa eu ver. Eita, que que ele, você... Meus tempos de modelo, eu lembro quando eu olho pros meus calos. Ai, que bonitinho. Olha isso, gente. É uma bonequinha de papel. Eu troco o vestidinho? É, peraí, eu fiquei pelado. Não, não, pode... Bota a roupa, garoto. Pelo amor de Deus. Que bonitinho, olha isso. Ah, tem um vestido de novo. Tem um imã. Tem um imã, peraí. Peraí, deixa eu... Agora, peraí, peraí, eu vou ficar pelada aqui, peraí. Ai, eu vou ficar brincando, olha que lindo. Gente, adorei, olha só que fofa. E o cachorro aqui, ó. Alô, Lia, Sofia. Adorei, Marcos, muito obrigada. Adorei, produção, uma graça. A noivinha, muito fofa. Adorei, tem várias coisas. Posso ficar de pilada? Vou ficar pelada. Tampa. Tampei, obrigada, eu amei, gente. Lucila By Night hoje arrasou com o Marco Antônio Gimenez Valadão. Meu presente de aniversário. Obrigada por ter vindo, meu querido. Obrigada, meu amor. Obrigada, Diogo. Valeu, beleza. Meu lindo. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.